Alô você, meu amigo, minha amiga, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos a essa história, vai ser um vídeo, mas é uma história de um amigo que encontrou uma moeda num ferro velho, isso mesmo, encontrou uma moeda, algumas moedas, e no meio dessas moedas, encontrou essa aqui, a moeda mais rara e mais valiosa do real, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar a tiragem, vou mostrar quanto vale essa moeda, acho que há dois anos atrás, tem um amigo aqui em Minas Gerais, encontrou São João, eu não trouco, acho que foi o início do ano passado, o final do ano retratado, não lembro direito, ele trouxe a equipe para fazer o vídeo, e agora de novo, de volta aqui, um amigo aí trabalhando aí num ferro velho, desmontando o carro velho, né, aí lá no fundo do portalúvio achou algumas moedinhas agarradas, né, aí ele batendo lá, foi tirando, foi quantas? Ele não sabe, aí tirou algumas moedas lá, aí no meio foi olhando, olhando, e separou essa que ele já tinha visto, moeda que ele achou que era rara, e sabendo que eu estava vindo aqui, guardou para me mostrar, e está aqui uma dessas moedas, eu vou mostrar para vocês, então gente, eu acho que é só moeda da sorte, né, é, tem gente que foi a sorte, né, moedinha que vale um dinheiro, já tem comprador? Olha, é que eu falo com vocês aí, tem gente que chega aí, oferece um montão de moedas, mas gente, antes de você querer vender uma moeda, primeiro tem que saber que moeda é essa, se ela tem algum valor, você tem que saber identificar a sua moeda, não adianta sair que não vender qualquer moeda, moeda do real, moeda antiga, moeda do cruzeiro, moeda do réis, você tem que pesquisar, ah, veja, muita gente pensa que a moeda é antiga, por ser antiga ela é valiosa, não, não é, tem gente que chega assim, ah, meu avô, bisavô, tetravô, não sei o que, lavou, morreu, deixou um montão de moeda rara, ué, você está falando que as moedas são raras, mas você tem que, pode ser todas raras, né, então você tem que mostrar em algum lugar, ou você mesmo avaliar através dos vídeos, os vídeos que eu faço, dá condição de você avaliar qualquer moeda, porque os vídeos que eu faço é bem franco, bem claro, bem objetivo, mostra os valores, mostra o catálogo, eu vejo, mostra as condições de moeda, a moeda, por exemplo, isso aqui, é uma moeda que de cara, de cara, é, dá pra ver que ela não é nem flor de cunho, nem soberba, ela está entre BC e MBC, infelizmente, né, foi achada, estava lá meio que enferrujada, ele passou lá uma escovinha, deu uma lavada na moeda, a moeda estava meio que enferrujada, mas está aí, a moeda está aqui, é uma moeda valiosa, não deixa de ser, só que vender pelo valor de uma moeda flor de cunho, ou uma moeda, ou uma moeda soberba, aí não existe, você tem que saber avaliar, porque a moeda também se define, não só pela tiragem, como também pelo seu estado de conservação, então tem duas moedas aqui que está de MBC para BC, a verdade é essa, são moedas que não é de aço, são de cupro-níquel, essas moedas de 1998, teve aquela moeda de 94, aí ficamos 95, 96, 97, 100 moedas, aí teve essa de 98, 18 milhões, olha só, 18 milhões para mais de 200 milhões de brasileiros, essas moedas foram surradas, surradas mesmo, aí em 2000 também não teve moeda, nem em 2001, então durante 5 anos, foi 18 milhões de moedas para mais de 200 milhões de brasileiros fora, as pessoas que vêm de fora e andam aqui pelo Brasil, que pegam as moedas e levam também embora, então é uma moeda bem escassa, se você tiver uma moeda dessa nova, é uma moeda que já é, muita gente fala assim, você está falando de moeda rara, poxa, mas se você tiver uma moeda dessa flor de cunho, é uma moeda rara, se alguém guardou o sachê dessas moedas, você vai ter dentro do sachê de 50 moedas, 50 raridades, porque não é uma moeda que não é mais um real, certo? Essa moeda aqui, se for nova, se for nova, novinha, não se vende por menos de mil reais, nesse estado de conservação aqui, é uma moeda rara, claro, você não acha mais em qualquer lugar, certo? Foi a moeda de mais baixa tiragem do real, entre todas elas, se juntar todas mais de um centavo, por que moeda? Essa aqui foi a moeda de menor tiragem do real, então consequentemente é a mais rara, no interesse de circulação normal, moeda comemorativa foi a mais rara, então na verdade aqui são duas moedas de 1998, vou vir aqui, duas moedas do ano de 1998, 1998, tá? Então aqui, foram duas moedas que aconteceram no ano de 1998, uma, muita gente já tem ela, mesmo assim, meio esbagaçada, igual eu falo, né? Mas vou virar, deixa eu ver, qual das duas é a moeda rara? Não, não é essa, ó, foi essa aqui, ó, essa aqui é a moeda de BC para MBC, não chega nem se é MBC mais essa moeda, mas ó, tá aqui, é a moeda que todos querem, quanto foi? Ah, eu não venderia por esse valor não, não vou falar aqui no ar quanto você está vendendo essa moeda? Ah, não, é, você já falou preço, agora já era, mas uma moeda dessa aqui, mesmo desse jeito aqui, ó, mesmo desse jeito, não se vende, meu amigo, meu amigo, minha moeda dessa aqui, ó, não se vende, mesmo nesse estado aqui, por menos de 500 reais. Não se vende, porque essa moeda aqui falta na coleção de mais de 90% dos brasileiros, dos colecionadores, falta, essa moeda aqui, se postar nas redes sociais, essa aqui não, mas essa aqui vende, se eu postar essa aqui, se for novinha, tudo bem, alguém vai aparecer, mas nesse estado aqui já não aparece mais, mas essa aqui, se postar para vender hoje, amanhã vende. Ah, não, não vou falar esse preço que você está vendendo essa moeda aqui, não. Ah, não, não, não vou falar, não. Essa moeda, não, tô te falando, essa moeda tem que vender, no mínimo, 500 reais uma moeda dessa, mesmo nesse estado aqui, não interessa, mesmo nesse estado aqui. Duvido que grandes colecionadores do Brasil e do mundo vão querer essa moeda, mesmo nesse estado aqui. Tá meio arruidinha aqui, já gastou muito, mas deve ter ficado quantos anos? Depois veio lá para mim, veio esse carro, esse carro velho, mais de 5 anos, né? 15? Ah, não sei, só vendo. Ah, estava lá no fundo do ferro velho, né? Deve ter ficado aí uns 20 anos lá para enfiar essa moeda ali dentro desse porta-malas, é perdido. Tá vendo? Ela passeou, de repente ela viajou vários lugares do Brasil e você nem sabe. Então tá aí, a moeda DH, vou mostrar agora os valores dessas moedas para vocês, deixa eu tentar parar ela aqui. Aí, essa moeda de 98 normal, vou mostrar ela aqui, ó. De 98 normal, ela vale em torno de 5 reais. O MBC, 50 soberba sem uma flor de cunha. Ela teve uma moeda à prova, vale 150 mil e 500 reais. Agora, essa moeda DH, olha aqui, olha como é que muda as coisas, olha como é que muda as coisas. Muita gente falou assim, ah, 500 reais é muito caro, 500 reais é muito caro, uma vírgula, aqui, ó. 500 reais uma MBC, 650 soberba, 900 uma flor de cunha. Então, aquela ali tá entre BC e BC, mas não se vende por menos de 500 reais uma moeda dessa. Amigo, aquele vendeu um pouco abaixo, mas tá bom. E a moeda à prova vale entre 2.500 e 6.000 reais. 6.000 reais. Ele ainda ficou no lucro, ele tá mostrando um álbum aqui, ele tem uma DH. Então, ó, ele achou uma, ó. Essa aqui, sim, essa aqui tá entre MBC e soberba. Essa aqui tá bonitinha, essa aqui, ó. Ó, tá com brilho ainda. Essa aqui tá bonitinha, não vou mexer nela que tá bonitinha. Certo? Ela tem a bandeira. Essa aqui tá no álbum. Essa aqui tá entre BC e BC, essa moedinha aqui, ó. Pronto aí, amigo. Chegamos ao final de mais um vídeo com essa história aí de bacana aí. Moeda já mal foi achada, já foi vendida, né? Fazendo o vídeo aqui dela aqui, se despedindo dela. Tá bem gasto essa moeda. Obrigado a todos aí pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E se você não achou essa moeda ainda, não perca as esperanças que uma hora, ó, aparece. Vem comigo, já tinha uma já. Eu tô vendo aqui um negócio aqui, tô tentando identificar alguma coisa aqui. Vou dar uma pesquisa aqui, tô achando algum detalhe estranho nessa moeda aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.